Tô lutando contra essa vontade de ligar Tive de ter seu número, mas tive que apagar Que eu te vi, te amo e desisti, te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Eu sou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Me peço sem você, eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu quis dizer adeus, tento ficar Você que se for, não vai voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Tive de ter seu número, mas tive que apagar Que eu te vi, te amo e desisti, te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Eu sou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Me peço sem você, eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu quis dizer adeus, tento ficar Você que se for, não vai voltar Eu não sei quem é louco entre nós